Música A segunda vez aqui no Agar o jogo das bolas estamos aqui com o Pelé não, esse aqui é o Jo Soares a piranha vamos começar aqui gente, não é o Pelé, mas tem que ir de braço também De bracinho Esses pessoal grandão Enquanto você come as outras bolinhas pequenininhas Depois você vai para as bolas grandes Ó, comeu bolinha Comeu a bolinha Agora tem uma bolona me perseguindo Ó, a bolona está me ajudando Que isso, hein, rapaz Valeu aí Eita Que isso, véi Ó, o cara estava me ajudando Que pai Eita, mano Lá vem uma doze Que que é uma doze, eu não sei Não sei Não O legal aqui É que você pode pegar as bolinhas Com fundo verde E aí você pode colocar nelas O que que você quiser de imagem Com o editor, ó Agora deve passar um monte de coisa aí Nessas bolinhas E agora não vai desligar essa merda, hein, meu Bora, ligou Vamos, mata esse cara No one kills me Vou te matar Ou não, né Tá complicado Vamos, vamos, vamos Ó, o genek aqui, ó Vamos comer a bolinha Bolinha está dibrando, cara Tem que ficar maior Para poder dividir Já posso dividir Mas não compensa Aí eu vou poder comer geral Tem que ter estratégia Estratégia importante Aqui, ó Vamos lá Por enquanto, ninguém aqui Para comer Ó, o Joel O Joel, ó E o Joel Debrou O Papi Fernão Eu acho que ele está grande Dá para ele comer Então vamos tomar cuidado aqui Aí, vai um para cada lado Assim é mais fácil Ó, ó, ó Dividiu Comeu um Comeu um, vamos pegar o outro Vamos pegar o outro ali, ó Tá tentando correr Ai Debrou eu, velho Vamos, vamos, vamos Olha, ó Surgiu um ali, ó Um time Que isso aqui é time Aqui, ó A time não Ele não consegue comer Ih, consegue sim, velho Eu ia fazer uma trap Ó, fiz time com o cara É bom ele me ajudar Vamos, vamos Vai juntar Vai juntar Eu vou comer Vai juntar Eu comi Oh, yeah Falei Estratégia, velho Estratégia Ó, tem que tomar cuidado Que agora eu posso explodir ali Tá complicado aqui Que isso O carinha do time Já tá grandão ali Ó o Dibrador ali Vai Dibrar Aqui que é o Pelé, ó Mentira Aqui é o Jô Soares Ah, velho Vamos voltar aqui Então o Jô Soares, hein Quero ficar pelo menos em 10 Aqui Que isso, rapaz O cara tá dando massa de graça Eu errei a massa Ah, velho Ah, velho Cê tá me tirando Cê tá me tirando Velho O cara fez armadilha, velho Era cilada, mano Ó, comi um Comi um ali, hein Ó, Dibramos bem aqui Vamos comendo aqui, ó Presidente ali, ó Eita Eita, comeu Obama, velho Denunciar Vou denunciar Vou denunciar isso aí Eu vou denunciar isso aí Agora vai, hein Tô sentindo que agora Vou chegar num rank bão Pelo menos décimo Agora vai Ah, velho Os caras tão tirando hoje, hein Vamos ficar na moralzinha Aqui, ó Ô, Cia Que isso Eu não sou procurado O que isso aqui é aqui Vou ter que Dibrar mesmo Aí, ó Ó, os Dibre, velho Ó os Dibre do Pelé Mentira Ó, o Jô Soares Rá Essa piada Tá perdendo a graça Opa Quase que o Dog me come ali Aí, ó O Presidente comeu Obama Eu te denunciei, ó Babaca Aí, o FBI vai ir na casa desse cara Tadinho Que mandou comeu o Presidente Vamo, 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 vamo Esconde Esconde Ó, vem aqui Vem aqui, ô Bananã 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 Não vem, né Agora você não vem, né Eita, tô sentindo você encurralado, velho Hoje não Hoje não Hoje não, hein Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Ó, o Jô Soares Ó, o Jô Soares Dibrão Ufa Quase que comeu, velho Ó, o carinha que eu denunciei O FBI ainda não te prendeu Tentou me comer, velho Eu vou denunciar Vou denunciar pro Jô Soares Later Esse é o tal do Mula Pausa de Brão De Leves Ó, vamo comer, vamo comer Vamo comer Dividiu porque é trouxa Dividiu porque é trouxa Vamo lá, vai, vai Corre, corre, Berg Corre, Berg Meu Deus do céu Com essa equipe Acompanhando aqui Com exclusividade O cara terminou de matar Meu Deus do céu, Berg Corre, Berg Corre, Berg Ah, não Cristiano Ronaldo, velho Corre, velho Vamo Ah, não Cristiano Ronaldo é mais rápido, velho Vamo ver o pace dele no FIFA É alto, mano Dá pra competir Ah, não, cara Não, velho Ah, não, cara Xola mais Xola mais Xola mais E é isso, galera O vídeo vem ficando por aqui Mas se não consegui chegar no décimo Quem sabe no próximo episódio Deixe seu gostei, joinha e favorito Por essa zoeira E fui Xola mais 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 Xola mais